Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre modelagem de batatas fritas para venda ou distribuição em atacado. Beleza? Então se você quer montar uma distribuição em atacado, hoje eu vou te mostrar algumas formas simples, básicas que você pode começar. Inclusive foram as formas que eu comecei e onde eu tive maior lucratividade com os meus negócios, com a minha batataria. E você também pode tomar essas ideias para você e exocutá-las para fazer com que o seu projeto chegue o mais longe possível. Deixa eu tomar uma água aí, Cláudia. Então o que vai acontecer aqui hoje? Hoje eu vou te mostrar algumas embalagens, nós vamos falar sobre elas também. Pega a balança para mim, por favor. Nós vamos falar sobre essas embalagens, você vai entender onde tem alguns dinheirinhos que talvez você esteja percebendo, alguns dinheirinhos que talvez você não esteja percebendo que tem aí na sua região, na sua cidade e você pode implementar. Hoje nós vamos mostrar embalagens, eu vou mostrar para vocês alguns formatos de embalagem, como você pode estar comercializando, versatilizando aí outros tipos de modelagem dos seus produtos para que você possa produzir, distribuir cartelagem de produtos para você distribuir na sua cidade aí com as suas batatas, modelagem para consumo já de imediato em grande quantidade e tudo mais. Então nós vamos falar sobre cada um desses. Se faz sentido para você me dar um like aqui. Opa, então, como não tivemos os likes aqui, então não é uma aula que vocês estão precisando. Então, eu agradeço a sua presença aqui, porque você tem participado com a gente, mas já que vocês não querem isso, a gente se encontra então na próxima aula, beleza? Faz sentido, galera? Hã? Sim ou não? Bora, batateiro! Eu, gente, tá de sacanagem? Hã? São oito horas da noite, se quer, não é, mete o dedo nesse like aí. Eu quero ver um monte de likezinho aí, se não tiver like, mano, eu não vou nem falar nada para vocês aqui. Pessoal que está assistindo essa aula já gravada, pessoal que não teve condições de participar com a gente ao vivo, desce o like aí também, senão eu tiro esse vídeo do lado. Assim que eu perceber que vocês não estão curtindo esse negócio, eu vou mostrar hoje uma parte da modelagem de prato para você vender em atacado. E se essa live não faz sentido para vocês, eu não preciso gravar outra, a gente tenta falar de outros conteúdos, mas se faz sentido, os likes é quem vão me dizer, porque eu não consigo ter a resposta de vocês aqui no meu vídeo, falando, ah, faz, tal. Se faz sentido, deixa um comentário então. Não sei, dá like, digita um comentário para eu poder saber. Mas vamos lá, quando a gente pensa em uma produção e uma distribuição em atacado, qual é a primeira coisa que vem? Poxa, como que eu vou colocar esse produto no mercado? Qual é a estrutura, modelagem que eu faço do meu prato para poder comercializar? Agora que está tudo muito mais claro para você, é como, quanto que esse produto sai para você, por quanto que você precisa vender, como é que você faz esse cálculo, quanto que você ganha, quanto que você deixa de ganhar, é hora de você modelar os seus produtos para que eles sejam comercializados. E nós vamos falar de vários formatos aqui dessa comercialização e que pode te trazer mais clareza nesse início, você fazer coisinhas mais interessantes aí, sem perder nada, sem deixar nada passar batido e ganhar mais dinheiro do que o que você já está acostumado. Então, olha só, você vai começar uma distribuição, eu vou falar hoje focado no segmento de chips, tá bom? Então, chips é o nosso foco principal. Qual que é o primeiro processo de chips? O formato que a gente conhece, não tem nem uma embalagem aí de outros de uma salgadinha, não tem, né? Mas olha só, o primeiro formato de chips que você tem para poder trabalhar é aquele que a gente compra no mercado, da Ruffles, da qualquer empresa que você conhece no mercado e essas empresas, elas fornecem em uma embalagem metálica, certo? Ela vê uma embalagem metálica toda personalizada, toda desenhadinha, os nomes bonitinhos ali, mas no nosso caso, seria necessário ter uma máquina para poder fazer isso. Você precisaria de um equipamento, uma empacotadora para poder embalar as suas batatas desse formato. Então, existe uma forma mais simples que você pode fazer, que é a própria embalagem que a Ruffles, por exemplo, utiliza, que é essa daqui, só que ela não tem tintura, ela não é pintada, tá? É uma embalagem que ela não tem pintura nela, ela é totalmente branca. Então, só a selagem mesmo, que você pode fazer uma selagem aqui em cima, no nosso caso, que a gente usou selagem amarela, aí você pode usar vermelho ou qualquer cor que você quiser, tá? Aqui em cima, na selagem, e você coloca a sua marca. Aqui, a gente, como está fazendo, não é uma marca específica de comercialização, é só para você ter uma ideia. Então, mais batata para você. Então, a embalagem está em uma forma muito legal. Às vezes, o que você pode fazer? Às vezes, tem uma fábrica de batatas, batata aí na sua cidade, pode ser de chips, pode ser de batata palha, pode ser de chips também, de batata espiral, qualquer coisa que seja fritinho ali, só que eles têm uma embalagem já pronta. Só que essas mesmas empresas, essas mesmas fábricas, elas trabalham também, ou podem começar a trabalhar com rolo de papel, de embalagem laminada, ou seja, ela fica toda nessa cor aqui, tá? É tipo aquela cor que fica do lado interno do pacotinho, do lado de dentro. Ela fica toda laminada por dentro e por fora, ela é do mesmo jeito. E o que acontece com isso aqui? Você pode fazer a sua aquisição na empresa que fabrica essas embalagens, você compra empacotadinha sem marca nenhuma aqui na embalagem, totalmente, vamos supor que não tem nada do outro lado aqui, que ela fica totalmente nessa cor. Eu acredito que na selagem aqui em cima, só algumas, as máquinas antigas pelo menos, todas tinham uma coloração que ficava aqui, ou era vermelho, ou era azul, e isso aqui é pra quê? Por que essa coloração, Rafael? Pra separar os sabores, às vezes tá lá imprimindo tudo em azul, aí você tem mais de um sabor de batata, aí você não tem como discriminar. Então, essa selagem aqui em cima, ela vem a essa daqui, por exemplo, sabor de costelinha de porco com limão, a outra sabor de frango, a outra azul tradicional, cebola e salsa, e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa marcação aqui é a única coisa que vai estar marcada. E aí, o que você faz? Você compra dessa empresa, a embalagem toda assim, toda laminada, sem nenhuma apresentação, só a marcação aqui em cima. E o que você faz? Você vai na gráfica e manda a gráfica fazer um adesivo pra você. Isso vai te dar um trabalho do caramba, mas vale cada gota de suor que você vai ter nesse processo. Você pega o adesivo e esse adesivo você traz e cola aqui, como eu colhei esse aqui em cima, tá bom? Então, você pode fazer a colagem do adesivo aqui em cima e nesse adesivo ter a sua marca, tá bom? Simplesmente isso. Você coloca aí no mercado com a sua marca. O que acontece com isso? Isso é extremamente barato. Isso é extremamente barato. Por quê? Primeiro, a embalagem é baratíssima pra você trabalhar. É quase que uma embalagem transparente dessa de plástico... Como é que é o nome? De plástico... Plástico... Não, de plástico... Polipropileno. De plástico... De plástico polipropileno, tá bom? Então, se você trabalha com plástico polipropileno, fica quase, né? A mesma coisa não. É quase a mesma coisa. A variação é mínima quando você tem embalagem assim, toda metalizada, não tem nada. Aí você vai lá na empresa, na gráfica, manda fazer o adesivo e coloca aqui o adesivo com o seu nome. Só um adesivo bonitinho, faz uma coisa mais discreta, uma coisa bonita pra você colocar no seu mercado aí e coloca aqui com o seu telefone e você começa a distribuir uma marca diferenciada. Entre várias embalagens coloridas, cheias de corzinha, de desenho, e você chegar com uma embalagem como essa daqui, a sua embalagem vai se destacar. Quando eu comecei com as batatas chips pra distribuir no mercado, todas elas eram desse formato aqui. Então tá aqui uma sacada super incrível pra você fazer que fica super em conta e você compra a matéria-prima pronta. E, ah, eu não sei preparar ainda ou eu não dou conta de ir atender nessa quantidade tão grande aí da distribuição do mercado. O que eu posso fazer? Tá aqui o grande caminho pra você, a grande sacada pra você fazer isso. Beleza? Esse é o primeiro ponto que você pode fazer. Tanto de chips, tanto de batata espiral, as mini batatas espirais que você pode colocar aqui dentro também. você tem batata palha e assim o que mais que você quiser poder trabalhar aqui também. Fechou? Então essa é a primeira embalagem que você tem pra produzir em grande quantidade. Outro que normalmente a galera pode fazer é a cartelinha, né? Então a gente tem a opção da cartelinha pra você distribuir na sua região. Então você faz a cartelinha e grampeia um embaixo da outra ali. Pode ser um papelão, um cartonado ou qualquer coisa parecida. E você vai colocando ali a sua cartelinha de batatas pra vender em supermercados, restaurantes, lanchonetes. Onde mais? Barzinho. O barzinho compra muito. Mas compra muito. Sem dó nem piedade. Eles compram muito. Os melhores clientes, talvez os clientes que mais vão te dar dinheiro com esse formato aqui, é a galera dos barzinhos pra você distribuir. Então fazer cartelas aqui. Eu fiz muitos aqui. Enchia o meu carro. Lotava o meu carro de batatinhas em cartelas aqui. E eu não fazia só isso. Naquela época eu trabalhava com as batatas chips encarteladas. E também eu tinha a batata espiral encartelada. O que mais? O que eu fazia? De batata acho que eram só essas duas que eu comecei. E também eu fazia amendoim com casca, amendoim sem casca, amendoim japonês. E tinha um amendoim agridoce que eu não lembro o nome dele. Eu acho que era amendoim caramelizado. Aí eu vendia esses três, fazia cartelinha de todo mundo, enchia o carro e saia embora pelo Goiás afora aí, ganhando dinheiro, dançando forró em um monte de lugar bacana, conhecendo um monte de gente bonita e me divertindo bastante. Então dá um dinheirinho massa, você consegue voltar pra casa aí todo dia com mil, mil e pouquinho reais aí no bolsinho, de forma super tranquila, fazendo distribuição em atacado. Tá bom? Distribua, faça aí suas batatinhas chips e comece a colocar nesse formato aqui e você vai arrepiar de vender. Existem outras modelagens também pra esse formato aqui, mas essa daqui ela é show de bola. Tá bom? Outra coisa que você pode tá fazendo pra colocar em lanchonetes também, supermercados, mercearias e bares, são embalagens maiores, de tamanho maior. Você pega suas chips ali e faz essa modelagem. Agora, esse plástico aqui que eu tô utilizando, você vê que é um plástico bem feio, né? E ele foi interessante pra eu poder mostrar pra vocês. Você vê que a embalagem não... Como a gente sabe fazer uma batata bem sequinha, crocante, pra poder empacotar. Uma coisa que a embalagem fica mostrando ainda, não tem como a gente ficar zero, zero, zero de gordura, né? Fica com um pouquinho de gordura, uma lâmina. E nessa lâmina de gordura aqui, a gente tem, pode observar que ela dá uma manchada na embalagem. Qual que seria a melhor embalagem pra você fazer o seu trabalho? É a embalagem do tamanho que você quiser, mas de polipropileno, tá? De polipropileno. Ó, essa daqui é de polipropileno. Essa aqui tá na encartelada aqui e essa outra não. Eu não sei se dá pra vocês observarem pela imagem aqui qual que tá mais bonito. Mas, observem que a resistência da embalagem é mais bonita. A da cartela aqui, ela fica uma embalagem mais durinha, mais retinha. A outra já fica uma coisa mais caída, aí é... mais molinha pra poder fazer e tudo mais. Então, assim, se for trabalhar com esse formato aqui, procure embalagens de polipropileno, tá? Outra coisa que você pode fazer, então, são pacotinhos maiores. Você faz uma embalagemzinha aqui. Eu tô com uma balancinha aqui. Deixa eu ver quantos gramas que deu aqui, mas eu acho que deve ter uns 150 gramas. Opa, 100 gramas, tá? 100 gramas. Essa embalagenzinha aqui desse formato aqui, tá na balancinha aqui que a gente acabou de fazer. Então, tem 100 graminhas pra você poder fazer o seu trabalho aí. Bem bacana. Você pode trabalhar com a quantidade menor, mas aqui é o que você faz. Em vez dela tá na cartela, ela vai ter uma perfuração aqui que essa nem tem. Deixa eu perfurar ela aqui logo. Opa, pronto. E aí vai chegar lá na loja do cliente, você coloca no expositor dele ali pendurado essa batata ou ela pode colocar num, sei lá, num expositor que ele tem lá de qualquer outra forma sem ficar pendurado. E o legal é que como com a quantidade maior, você pode fazer o acréscimo de molhinho. Você coloca um ketchup, uma maionese, um barbecue ou qualquer molho que você goste aí, tá bom? Pra poder fazer o seu trabalho e essa sua distribuição nos bares, restaurantes, lanchonetes e mercados da sua cidade. Embalagens maiores é para locais onde se compra alimentos com o maior peso em si. Então, trabalhar em supermercados, mercearias vai ser o melhor. entre bares é melhor que você trabalhe com essa cartelinha aqui ou nesse pacote que não vai estar em cartela mas em tamanho menor porque fica muito grande a galera não vai ali para encher a barriga mas sim para um tiragostozinho no processo de degustação então já fica bem validado esse processo para você comercializar. Outra ideia que você pode fazer também com essas duas questões aqui é você fazer todo o processo de preparo como eu citei que as fábricas fazem com a batata de embalagem laminada ou seja você vai fazer essas embalagens aqui você pode fazer essa outra embalagem e a empresa quer dizer outros vendedores compram de você pessoas que querem comercializar o prato compram de você em grande quantidade também ou seja você vende em quantidade para o vendedor final ou você pode vender em grande quantidade para o distribuidor ou seja o cara é meio microempreendedor individual o cara está com o carro parado ali sem nada para fazer você pode vender as batatinhas em grande quantidade para ele e ele monta uma roda Rafa eu não quero sair para distribuir eu já estou cansado eu quero ir para a rua eu quero ficar em casa não é o que eu quero estar fazendo aí o que acontece eu não quero distribuir eu mesmo eu não sei dirigir eu não tenho carro ou isso ou aquilo qualquer coisa eu não quero ir para a rua quero aproveitar minha quarentena dentro de casa então você fabrica do jeito que está aqui entra no marketplace no facebook por exemplo e distribui lá a pessoa compra as cartelas por um valor x e levam para poder vender de você tá bom vender por você ou para você representando a sua marca ali você coloca o seu telefone ou você pode fornecer também nesse formato aqui e em vez de ter a sua marca aqui em cima o cliente você coloca a marca do seu distribuidor aí as pessoas vão comprar dele na rota de venda deles e ligam para o número dele ele vai lá pega mais com você e assim sucessivamente bom então tem esse caminho que você pode estar fazendo também outra coisa para você expandir isso aí ainda mais com a sua distribuição e atacada é o seguinte quando você trabalha na produção de batata palha chips espiral qualquer linha de fritas de segmento chips uma batata palha uma batata chips cortada de forma palha é só isso tá então você pode distribuir às vezes o pessoal pensa poxa só dá para vender em supermercado lanchonetes bares sucessivamente eu queria fazer uma coisa que eu não fizesse esse tipo de rota ou que não tivesse que vender só para comercialização eu queria fazer mais por artesanato em cima então se vocês pararem para observar hoje a maioria das lanchonetes hoje exceto aquelas gourmets eles trabalham com batata palha dentro do lanche cachorro quente tem batata palha em vários locais tem batata palha que eles utilizam para fazer a montagem do produto final do lanche em si então o que você pode estar fazendo prepara a sua batata palha o que você pode fazer você pega e entra em contato com essas essas lanchonetes que tem pizzaria hamburgueria casas de massa ou qualquer outra lanchonete quiosque de rua barraquinha trailer food bike food truck sei lá qualquer coisa que tenha que distribua para essas pessoas ou para essas lanchonetes e fazer a distribuição para eles da batata palha já separada aqui em Brasília aqui no Distrito Federal a maioria se não todas as empresas hoje não tem mais aquele negócio de ficar colocando batata palha para fazer um hambúrguer e ficar do tamanho de um cavalo não hoje eles fazem tudo separadinho porque nem todo mundo gosta a maioria das pessoas pegavam batata palha de dentro do lanche porque não tem como abrir uma boca do tamanho do leão assim e jogavam fora jogavam ali eles dão uma caixinha e jogavam tudo fora e iam comendo na mão isso tinha muito desperdício e aí uma pessoa teve uma sacada inclusive foi o dog do júnior que tem aqui no centro de Ceilândia quem quiser dar uma olhadinha depois lá não sei se faz sentido mas era cachorro quente lá bem gostosinho aí na conversa ele decidiu fazer um negócio diferente porque ele estava tendo muita perda e ele começou a fazer a batata palha dele empacotadinho então o cliente chega lá recebe o cachorro quente e ele entrega uma batatinha palha dessa daqui com o adesivozinho já da marca dele ali aí o que acontece o cliente pode colocar pra fazer degustação ali na hora ou pode levar até mesmo pra casa esse produto e as vezes quando o cliente quer um adicional ele pode pedir o adicional como o júnior inclusive ele já faz essa participação aqui com a gente faz uma produção de batata palha artesanal tá esse daqui a gente já está já no segmento industrializado você vê que ela é mais fininha é quase que o tamanho tudo padronizado aí eles fazem hoje desse jeito aqui no Distrito Federal colocando tudo aqui dentro pra poder comercializar são todos os lugares que fazem assim não sei se todos mas já é a maioria já vale aí uma aculturar aculturar as pessoas da sua região os comércios da sua região pra que ninguém fique perdendo batata e se o cliente pedir um adicional eles já tem isso aqui tudo muito fácil facilitando também é aquela compra compra de comprar um pacote aí tira aí coloca aí tem muito desperdício caindo no chão no final das contas esse desperdício além de fazer muita sujeira no ambiente a gente isso aqui é algo pensado pra minimizar limpezas tá você não tem que fazer tanta limpeza você ainda tem como comercializar esses pacotinhos como adicionais pro cliente e você fornece tudo pra ele ali pacote esse pacote você coloca esses pacotinhos aqui você vai colocar um monte dele é dentro de um pacote grande tá um pacote ali ah é um quilo de batatas quantos gramas deixa eu ver quantos meses tem essa daqui que eu nem lembro mais deixa eu ver tem 20 gramas 20 gramas de palha tá bom 20 gramas de batatinha palha se fosse a daria a mesma coisa com artesanal aí você pode trabalhar e vender isso aí pra os hamburgueris da sua cidade pras lanchonetes da sua cidade também pra uma distribuição em atacado beleza então são ideias que você às vezes pôs como é que eu configuro aí esse daqui é uma configuração que você começa agora faz sua batata chips faz sua batata palha empacota e manda pro mundo manda pro mercado aí de forma imediata e temos mais uma opção também que é um projeto que eu faço pra comercialização que é a batata chips nesse formato aqui ó tá tanto aqui é da ondulada mas eu tenho também ela na opção lisa e tem ela também na esqueci o nome agora tem ela que fica quadriculada esqueci o nome agora da batata sacanagem então beleza você tem essa opção também pode ser vendida nesse frasco o que é o legal desse frasco aqui é que nesse frasco aqui eu tenho ela em natura essa daqui é em natura não tem sabor só de batata não tem sal não tem agressor de minato isso aqui é gordura e batata frito só mais nada não tem adição de mais nada nem conservante tem nada aqui então esse é o formato que dá pra gente comercializar onde que eu vendo muito isso daqui para lojas que eu não na verdade eu não vendo mais né não tenho mais essa comercialização hoje a batata empreendedora é uma escola mas isso aqui é pra você vender em lojas de pessoas vegetarianos celíacos e aquelas pessoas que tem algum tipo de doença ou são alérgicos a alguma coisa você pode fazer tanto que contanto que você que você faça a verificação dos alérgicos se podem consumir esse produto mas até em lojas de suplementos de como é que chama suplemento de academia você pode estar comercializando essa essa embalagem aqui tá bom ela tem normalmente são 200 gramas de de batata eu acho que a embalagem tem 35 gramas então dá 230 gramas aqui de batata in natura outra coisa que vai acontecer é que nós vamos fazer mais uma aula pra eu mostrar as variações de cada um dos pratos tá ou seja esse produto aqui você consegue fazer dezenas de variações com essa batata in natura tá bom ela com chocolate ela com meio molho dá pra você fazer um monte de coisa então você pode fazer essas embalagens aqui pra comercializar também como é que eu faço essa embalagem Rafael você vai pegar aqui em um pedaço de papel deixa eu ver esse pedaço de papel deixa eu colocar um pedaço de papel aqui pra mostrar pra vocês aí você vai na gráfica e manda imprimir ali a sua logo as informações sobre o seu produto e tudo mais aquele negócio seus contatos e você vai colocar essa essa esse papel cortadinho direitinho aqui dentro do do negócio tá bom aí ela fica pelo lado de dentro ou você pode fazer um adesivo colado da de volta fora eu não costumo fazer desse jeito eu costumo fazer e colocar pelo lado de dentro da embalagem tá aí vai ficar ali dentro não tão grandão assim só pra poder ficar ali aí você encaixa ela aqui e vai ficar com a sua marca ali fica super bonitinho também e por que que eu faço isso dessa forma normalmente o papel ele vai fazer a absorção da gordura do fundinho que tem na na embalagem então quando ela fica aqui ela vai fazendo na absorção existem os papeizinhos de absorvente tá você consegue imprimir hoje nas gráficas um papel de absorção aí quando ele ele vai sugando sugando aqui a gordura que automaticamente pode ter um um pouquinho de gordura na embalagem e ele vai passando pra pra esse papel o papel não fica demonstrando que ele tá que ele ficou encharcado nem nada parecido então é um outro formato que você tem mas mas lembre opa abalancei tudo mas o que que é o mais ideal você fazer com esse formato aqui é você trabalhar com variações de 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 produto o que que são variações é complementar esse prato é transformar essa batata em uma uma versão da mesma batata chips só que de outro jeito por exemplo uma batata chips com chocolate aí você pode colocar ali dentro você vai ter uma flexibilidade numa uma venda um pouco mais massiva aí pra você ter o seu resultado tá bom então essas são as opções que você tem pra poder começar com as batatas chips batata palha e já fazer um faturamento super interessante como eu disse pra uma distribuição em atacado você volta pra casa aí pelo menos eu voltava todos os dias praticamente às vezes bem mais do que isso mas nunca voltei aí que eu me lembre é com menos de mil reais entre mil e quinhentos quase dois mil quase dois mil mil e oitocentos reais aí era o que eu tinha de retorno todo santo dia com essa distribuição em atacado lembrando eu fazendo o rótulo fora isso eu tava no marketplace eu tinha outras pessoas que comprava as batatas comigo e levavam pra revender eu fornecia pra outras lanchonetes um produto de variação é eu tinha os outros pratos que era de complementação que eram as batatas por exemplo com chocolate ou qualquer outro jeito então você tem um leque gigante de opções de pratos que você pode estar trabalhando aí com as suas batatas então não dá mole pra isso quer ganhar dinheiro entra no negócio com as batatas e faça acontecer façam modelagens dos pratos de vocês existem centenas de opções de modelagens que você pode implementar aí na sua batataria e transformar tudo isso em dinheiro bom fatiador de batata chip vocês tem várias opções no mercado pode fazer isso manualmente cortando ali pegando o fatiador e fazendo o corte manual ou já existem máquinas que podem fazer isso pra vocês dê preferência trabalhar com ele na versão elétrica dê preferência na versão elétrica por que? facilita muitas coisas agora Rafa eu tô começando eu consigo fatiar de um fatiador manual ali quantos quilos de batata olha vocês fatiam ali 50 quilos de batata brincando descascar é o que? nossa descascar eu não é máquina elétrica não tem nem conversa fazer manualmente ali não dá mas pra fatiar essas batatas chips nossa vocês fatiam aí 50 quilos brincando rapidinho fácil não dá não dá dor de cabeça não tá então pode se dedicar a adquirir um fatiador aí um pouquinho mais pra frente se você quer começar de forma extremamente artesanal se não jogar pra cima mesmo é pra poder comprar o maquinário e começar a cortar tudo ali de uma forma bem rápida é muito rápido fatia ali um elétrico fatia 50 quilos de batata ali em 10 minutos super rápido mesmo manualmente você vai gastar 30 minutos 40 tá ou tal acho que o fatiador elétrico faz bem menos que isso talvez 3, 4 minutos você fatia todas as suas batatas uma sacra de batata o manual vai vir manualmente você faz 20, 30 minutos você já fatiou é uma saca aí tá mas então tem que tomar cuidado porque assim nesse processo de fatiar as batatas você vai fatiar aquilo que você vai utilizar não adianta dizer ah vou fatiar tudo deixar aqui um monte de batata fatiadinha pronta pra mim pra eu utilizar depois não existe isso não dá batata oxida ela encharca de água demais você não vai fritar ela ela vai ficar remosa ela vai ter liberação de amido antes do tempo isso vai perder o sabor ela pode retardar o processo de liberação do amido também e fazer com que ele libere na gordura queimando sua gordura mais rápido então assim depende do seu processo de preparo tá agora se você pode ter hoje um fatiador elétrico ah não tem conversa não vai pra cima investe vale a pena vale a pena gente isso vende muito gratidão pela sua presença é um prazer ter você sempre aqui Deus continue abençoando onde você tocar onde as suas batatas chegarem que seja um canal um aponte de Deus na vida dessas pessoas como o Cristiano Lima costuma dizer tamo junto até depois do fim Deus abençoe você abraço fui valeu tchau